Começou hoje em Porto Alegre o julgamento dos processos do incêndio da Boate Kiss. O repórter Rodrigo Leite foi até lá para ajudar na cobertura e tem na reportagem dele outras informações. Olá, boa noite a todos. Nós estamos aqui em frente ao Fórum Central de Porto Alegre, onde acontece o julgamento dos quatro réus na tragédia da Boate Kiss. O primeiro dia foi marcado pela formação do Conselho de Sentença. São seis homens e uma mulher que vão decidir se os réus serão condenados ou absolvidos. Esse julgamento que deve durar duas semanas. O primeiro depoimento foi de uma sobrevivente, a Cátia Siqueira. Ela era funcionária da Boate Kiss, trabalhava seis meses no local, sobreviveu com 40% do corpo queimado, precisou ficar internada a mais de um mês no hospital. Um depoimento marcado por muita emoção e também por confrontações em relação à superlotação da boate naquele dia 27 de janeiro de 2013. Ainda hoje há a previsão de outros dois depoimentos também de sobreviventes da tragédia. São 14 sobreviventes que devem dar depoimentos nesse julgamento. Na sequência serão testemunhas que serão ouvidas aqui pelos responsáveis pelo julgamento no Tribunal de Justiça aqui de Porto Alegre e depois os quatro réus. Existem também muitos elementos novos nesse julgamento. Um deles é a utilização de uma maquete virtual de todo o ambiente da boate. E isso foi muito utilizado nesse primeiro dia de julgamento. Ao vivo de Porto Alegre, Rodrigo Leite para o Bande Cidade, segunda edição. O Rodrigo que vai continuar por lá acompanhando. Vidas não se recuperam, mas é importante esse tipo de julgamento para criar responsabilidade. Tem empresário que faz do dinheiro o seu Deus, só pensa no ganho e coloca em risco a vida das outras pessoas. Por isso é importante esse julgamento.